Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer uma limpeza aqui na minha horta e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. E, gente, olha só como tá a minha horta. Tem muito mato, faz muito tempo, acho que tá com uns dois meses ou até mais, porque eu não trabalho aqui. Mas, olha, eu vou mostrar pra vocês, gente, como que tá aqui. Olha, isso aqui é um pé de couve-flor. E olha como tem muito mato, tem cebolinha aqui pelo meio, tem coentro ali pelo meio, mas tem muito mato, olha. E, gente, tá abandonada, gente. Olha, eu vou mostrar. Eu vou jogando as cascas de ovo aqui, porque, sabe, a gente vai fazendo as coisas aqui em casa. Às vezes eu tô na correria aqui, aí eu vou só jogando a borra de café, e depois eu vou limpar e eu acabo deixando. Olha aqui, gente, como que tá isso aqui é... Como é? Isso aqui é hortelã, gente. Olha como que tá a hortelã, tem salsinha. Então, gente, tá... Apesar que ela tá abandonada, mas ela tem muita, sabe... Olha como tá a minha folha de couve. Tá bem bonitona mesmo, olha. E olha que eu peguei aqui no flagra, comendo a minha folha de... Olha aqui. Essa aqui é uma... É um pé de couve-flor, gente. Olha como já tá... Já tá começando a formar a cabeça bem aqui. Olha que lindo, gente. Tá vendo? A cabecinha tá saindo aqui. Aí eu tenho que cuidar, gente, porque senão eu vou perder tudo nisso aqui. Vamos ver se essa daqui também é couve-flor, se é que ainda não saiu cabeça. Mas essa aqui, olha, já começou. Aqui, olha, é... Cenoura. E aí, gente, eu vou... Vou dar uma limpada. Vocês estão vendo que tá tão sujo, tá tão bagunçado, olha. Essa aqui ficou tão grande que ela caiu pra cá. Então, eu preciso arrumar isso aqui, gente. Urgente, senão eu vou perder a minha horta. Olha aqui o tanto de pé de tomate que tá aqui. Tem muita formiga. Olha esse pé de tomate aqui que eu precisava fazer uma estaca pra ele, ó. Pra apoiar, ele caiu aqui. Olha como já tá saindo as florzinhas. Então, eu tenho que arrumar isso aqui. Tem muito mato. Olha aqui. Pimenta com florzinha já tá saindo aqui também, ó. Cebola. Então, gente, vamos trabalhar aqui. Hoje eu vou limpar aqui. E olha, gente, a minha pimenteira como tá. Essa pimenta, gente, é muito boa. É aquela pimenta ardida e ao mesmo tempo cheirosa, sabe? Uai, as formigas tão me ferrando aqui. Então, gente, é isso. Vamos trabalhar. Olha como tá o meu pé de maracujá aqui. Carregadinho. Então, vou colocar vocês bem aqui pra vocês... Olha como tem muito mato, gente. Tá vendo? Eu vou ter muito trabalho aqui, ó. Mato, 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 mato mesmo. Tem que dar uma boa limpada aqui. Mato, 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 mato. Mato, 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 mato. Mato, 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 mato. Olha, gente, a sortelã aqui pra gente fazer com suco de abacaxi. Fica muito bom, né? Então, já vou... Parei aqui, olha, já vou reservar pra fazer um suquinho. Pra deixar muito bom. E aqui essas cebolas a gente precisa arrancar, gente, ó, pra fazer novas mudas delas. E aqui vocês estão, gente, ó, pra fazer novas mudas. Olha, gente, que eu acabei de tirar lá do pé, madurinha, ó, delícia tá fruta, né? Acabei de colher, gente, ó. E aqui vocês estão, gente, ó. E aqui vocês estão, gente. E aí E aí Então, eu tô limpando aqui, ó. Tô limpando essa parte e aqui tem muito mato que eu vou tirar daqui a pouco. Vou dar uma paradinha aqui pra fazer o almoço. Já são 11 horas e daqui a pouquinho eu volto pra gente terminar de limpar aqui, gente. Olha, muito mato. E aí 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 O sol tá muito quente. Olha, gente, então eu já terminei a limpeza aqui da horta. Olha, gente, aqui já terminei a limpeza da horta. E olha que diferença que deu aqui, né? Pra o que tava, ficou bem limpinho agora. Agora a gente vai... A gente vai só... Eu joguei aqui, gente, um calcário. Aí eu vou colocar também aqui um adubo nessa terra pra dar mais uma fortalecida. Pra gente poder plantar mais algumas coisinhas aí, tá? E aí eu coloquei pra cá esse couve-flor, gente, que eu mostrei pra vocês, né? Que ele já tá abrindo aqui, ó, florzinha. Olha aqui, ele já tá começando a sair a cabeça aqui. Tá vendo? Ali ficou... Eu deixei a cenoura pra ali. E ficou assim, gente, ó, bem organizadinho. Falta só mesmo eu colocar um adubo aqui pra gente plantar mais algumas coisas, né? Ali, gente, eu coloco folhas, sabe? Essas folhas que vão caindo eu vou jogando aqui porque ela também serve como matéria orgânica. E aqui, olha minhas pimentas como tão bonita. Então, gente, ficou assim. Eu arranquei muita cebola aqui pra fazer muda e eu deixei essas duas aqui, ó. Eu vou só colocar um adubo porque elas estão bonitas e aí eu não posso ficar também sem cebola aqui, né? Aí, gente, olha o tomate. O tomate eu amarrei ele aqui e coloquei uma estaca aqui pra apoiar também. E aí, vamos torcer, né, pra que ele possa produzir. Já tá saindo umas florzinhas aqui. Bem aqui é um pé de beterraba, ó. Então, é isso, gente. Agora, eu vou só colocar o adubo. Vou lá na horta. Vou comprar e vou mostrar em outro vídeo pra vocês plantando. Olha, gente, que linda que tá aqui as minhas folhas de couve, né? Muito linda. E elas estavam todas desprezadas aqui, mas elas estão muito bonitas. Então, é isso, gente. Ficou assim minha horta. Espero que você tenha gostado de acompanhar aí um pouquinho do meu trabalho. E agora, é só adubar mais a terra e colocar, plantar outras coisas, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vou finalizar o vídeo aqui. A gente vai começar outro vídeo aqui na horta, plantando outras coisas e adubando a terra, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, gente.